oi rapaziada rapaziada gucigang 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 spread them rass on no chain my bitch love do cocaine e ai pessoal esse é o primeiro video do meu canal vim aqui pra vai fazer uma olhaçada vim porra como é que fez? não liga não pessoal é retardiço virada virada pra quem não sabe tem 10 dias que me abandonaram minha mãe daqui mesmo o benefício de quando você tá em casa sozinho sem sua mãe primeiro e tá fazendo você vai ficar com o ventilador ligado em cima de você não pode dar fome quando você está em casa sozinho sem seu irmão, sem sua mãe, dá vontade de comer, pode dar vontade de comer duas, depois duas e meia depois três, três e meia, você vai comer toda hora que dá vontade, vai dizendo que minha mãe me proibir de comer e é porque eu sinto cero, mano, você pode dormir a hora que você quiser, de madrugada, uma e meia da manhã, duas, manhã brota na porta do quarto menino, você tá fazendo o que? Uma hora deve ser acordado, já são duas da manhã e você é acordado, amanhã eu não vou deixar você acordar, é acordar tarde, viu? 8 horas da manhã, hoje amanhã eu não vou acordar tarde não, daqui a pouco eu vou dormir já, mas 8 horas eu levanto, oxe, 8 horas é besteira, eu acho que nem vou dormir isso tudo e 8 horas da manhã a gente tá comi Felipe, você tá fazendo o que dormindo ainda, menino? Você não falou que ia acordar 8 horas da manhã, bora acordando, bora acordando Pô, velho, tá cedo ainda, velho, ainda é cedo, pô, não tá cedo, não é nem 8 horas ainda, a senhora já tá aí fazendo zoada, velho, é minuto, velho, na moral, velho Nada disso, você falou que 8 horas você ia levantar, já são 8 horas, bora levantando, menino, você não vai dormir mais não, mandei você dormir cedo ontem Você falou o que? Daqui a pouquinho eu levanto, eu não vou dormir nem até 8 horas, tá fazendo o que dormindo ainda? Bora, levante, levante, viu? Pronto, gente, agora o quarto Você sai, não tem horário pra voltar Apesar que eu não tenho horário pra voltar, eu não posso nem reclamar dessas coisas, tá ligado? Minha chave, eu posso chegar lá o que eu quiser Já sou de maior Mas não há um pecado Fala a boca Não há um pecado Quando você faz as coisas, você bagunça a casa Você não recebe reclamação de ninguém Meu Deus do céu, porra, velho, isso é uma onda Na linha da porra, quando... Ih, peru Essas são os 4 benefícios De você ficar sozinha no indicado Agora eu vou falar o que não são benefícios meu Suja o seu prato Cadê sua mãe pra lavar seu prato? Você vai ter que acordar Você vai comer a hora que você quiser Mas você vai ter que lavar seu prato Tá suja? Você vai ter que varrer Porra, velho De coração Você pode botar pra eu fazer qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Menos barrecada Eu não falo o resto também Eu odeio barrecada Não lava prato, não lava roupa Eu lavo sim, ó Tá bom Em casa de fazer comida Você faz macarrão Minhojo Minhojo Fritar ovo Fritar ovo Ainda caiu um pouquinho de casta dentro do outro Mentira, nunca aconteceu isso Esqueci de colocar o sal Mentira também Mas não sei fazer feijão E outras paradas lá que minha mãe faz Então Quando eu fico sozinho Eu tenho que ficar na dieta de Regime fechado Regime fechado Tem que ficar na dieta de Ovo Arroz Macarrão É Ah, cuscuz também Você vai fazer cuscuz Gente Olha Já dá pra casar Depois que tiver molhado Pronto Mas o macarrão é melhor O meu vídeo que vai sair no link da descrição Com certeza Meu canal Aí Sei fazer isso tudo Isso tudo Quatro coisas Aí Isso tudo Claro Aí tem que ficar nesse regime Porque é o que eu sei fazer Então galera Esse foi o vídeo de hoje Agradeço a todos É Meu primeiro vídeo Se tiver alguma coisa de melhorar Eu vou melhorar Vocês podem Calar uma dedição Porque sou eu que é dito Vai reclamar Que é sabe que é dito Ah, não esquece de dar o like Dá uma dedada aí Uma dedada assim No like Obrigado a todos Se inscreve no canal E é nóis Soltou nesse canal Pra dar a visibilização